E aí, gente! Boa noite pra todo mundo! Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu tô extremamente feliz, tipo, nível hard da felicidade. E a gente preparou esse show pra vocês. Muito, muito, muito carinho. E esperamos que todos vocês, familiares, amigos, colegas, todos aproveitem e curtam muito o nosso som. Tá? Vamos continuar, que tem muita música pra vocês aí, tá? Pode gritar, fazer barulho, pode... Pode sair do banco aí, dançar, não tem problema não. Tá liberado, tá bom? Vocês só não reparem na minha irmã, que ela é meio doida, como eu. Ela também é meio parafuso solto. Vocês veem alguém empurrando, dando cabalhão, que aí é minha irmã. Tá bom? Bora lá, bora de música. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.